E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é sobre o blog da Band dessa semana. E essa semana nós ganhamos mais informações sobre os Jogos dos Guardiões, a versão 2021 deles. E isso inclui um trailer para o evento que vocês podem assistir inteiro no final desse vídeo, mas eu vou ficar passando ele no fundo enquanto eu falo das notícias. Vamos começar falando do evento em si, que por acaso começa na terça-feira que vem e vai durar até o dia 11 de maio. Esse evento é para todos os jogadores e não apenas para quem comprou o passe de temporada. E a ideia do evento é a mesma do ano passado. Uma competição entre as classes. Uma competição para mais uma vez nós arcanos mostrarmos que nós poderíamos ganhar se a gente quisesse. Mas a gente prefere não. Basicamente o evento consiste em jogar com as suas classes favoritas nas listas exclusivas das atividades, assim como qualquer atividade, na verdade, e coletando os louros da sua classe, que a gente gera quando elimina inimigos usando o item especial de classe desse evento. Além do que a gente já espera, a Eva Levante vai trazer um novo tipo de contrato especial, que vai nos render medalhas. Medalhas que nós poderemos depositar no pódio para acumular pontos para a nossa classe. Uma curiosidade sobre como vai funcionar esse ano é que ano passado os pontos dos caçadores valiam menos que os pontos dos titãs e dos arcanos. Isso porque simplesmente tem muitos caçadores no jogo, e eles iam ganhar por números. Mas esse ano isso não vai acontecer. Todos os pontos vão valer a mesma coisa. Ao menos no início do evento. Aparentemente a classe que ficar em terceiro lugar mais vezes vai ter um bônus na sua pontuação. Mas então, o que é que a gente vai ganhar com isso tudo durante o evento? Então, caçadores e titãs, nós não vamos ganhar nada. Vocês, inclusive, nem deveriam equipar o item de classe do evento. Porque é uma perda de tempo, não vale nada. Ei, olha o que é aquilo lá. Então, arcanos, é o seguinte. Nós vamos ganhar pardais exóticos, tonalizadores, E pra falar a verdade, não ficou bem claro o que é que a gente vai ganhar E o que é que vai ser vendido pela Eververso. Certamente o catalisador da Herdeiro Aparente não vai ser vendido na loja. Nós vamos ter uma mini jornada pra pegar ele. Mas além disso, nós vamos ter naves, porta fantasmas, Um novo ornamento pra Herdeiro Aparente também. Além, é claro, dessa nova armadura brilhante. Essas que vocês estão vendo agora. E essas vão ser vendidas pela Eververso. E a Band disse que esses brilhos mudam de cor com os tonalizadores. O que é ótimo. Mas, infelizmente, eles já avisaram que a nossa armadura, A armadura dos arcanos, Está com um bug e alguns tonalizadores tiram o brilho dela. Bem, além disso, nós sabemos que vamos ter uma espécie de premiação semanal. Uma cerimônia que acontece no final de cada semana, Pela duração do evento. E após essa cerimônia, nós vamos ganhar uma aura. Talvez de ouro, de prata ou de bronze. E até de platina, que eu não entendi bem. Bem, a ouro, prata e bronze vai depender da nossa colocação. Da colocação da nossa classe. Agora vamos disfarçar porque tem caçadores e titãs chegando. Então, basicamente é isso pro evento. Mas, eu ainda nem comecei a falar sobre o blog em si. No blog, eles falaram sobre uma nova votação que vamos ter. Lembra daquela última votação pra escolher a armadura de Halloween? Entre dinossauros e monstros? Bem, agora nós vamos poder votar em três armas que queremos que ganhe um novo ornamento. Esses ornamentos, porém, só devem sair no início do ano que vem. A votação é só pra eles começarem a trabalhar desde já. As opções que temos são Bem, vocês já sabem em uma das que eu vou votar, né? Mas nós aparentemente podemos votar em três armas. Eu vou deixar vocês me dizerem nos comentários as armas que vocês querem que eu vote. Eu vou votar nas armas mais mencionadas e eu vou falar quais são elas no próximo vídeo. Quem sabe se as votações ainda estiverem abertas, a gente convence a mais gente votar na que vocês falaram. Ah, e antes de terminar, a Band confirmou uma coisa, não exatamente no blog. Eles confirmaram isso através do Twitter, durante a semana. E que é o fato de que, infelizmente, diferente do que muitos especulavam, Vênus não vai voltar como planeta na próxima temporada. A raid e a câmera de cristal vai voltar, mas Vênus não. O que é mais uma prova pra galera que fica hypada com coisas não oficiais. Uma coisa que eu já disse algumas vezes já. Que se a Band não anunciou algo que é grande, é porque esse algo grande não vai acontecer. Se fosse acontecer, eles anunciariam. Porque isso gera marketing, que gera venda, que gera dinheiro pra eles. Eu admito que eu mesmo estava esperando que Vênus voltasse alguns meses atrás. Mas quanto mais perto a gente chegava da próxima temporada, sem a Band anunciar nada, mais eu perdi as esperanças. E agora, eles confirmaram. Nada de Vênus. O que me faz eu me perguntar como é que vai funcionar a entrada da raid. A entrada da câmera de cristal ficava no meio de Vênus. Será que vai ter só esse pedacinho de Vênus? Será que de fato eles vão fazer a câmera de cristal em Nesso ou em qualquer outro lugar? Eu não sei. Como é que você acha que eles vão fazer isso? Enfim. E pra falar a verdade, foi isso pro blog de hoje. Ah, eles lembraram mais uma vez que nós devemos desmontar os nossos tonalizadores. Mas fora isso, acabou o blog. Então, me diz o que vocês estão esperando para o Jogo dos Guardiões. Será que os titãs vão ganhar de novo? Ou será que os arcanos e caçadores têm chances dessa vez? Me dê a sua opinião. E me fale também em quais armas eu deveria votar para ganhar um novo ornamento. Além da Telesto, é claro. Se bem me lembro, no último torneio, meus titãs conquistaram uma vitória que só pode ser descrita como... Acaixapante. As frentes de batalha foram estabelecidas. Hora dos fogos de artifício! Isso é incrível! Mostra pra eles! Ah! Eles estavam assiando por mim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto